Bom, primeiro, meu nome é Denis Ferrari, tá? O meu blog é o heróisati.com Tudo que eu falar aqui, já tem conteúdo lá. Eu vou mostrar, depois que eu for disponibilizar o conteúdo pra vocês, eu vou passar links com as informações técnicas das coisas que eu vou passar aqui, ok? Se não tiver alguma coisa lá, eu ainda vou escrever. Mas tem 60% que eu vou falar aqui, 70% já tá escrito lá no blog. O restante, eu indico alguns outros conteúdos pra vocês, beleza? Meu Twitter é arroba Denis Ferrari. Então, olha só. Eu vou falar de arquitetura evolutiva, vou conceituar pra vocês o que é, vou conceituar pra vocês, vou apresentar pra vocês como é que eu estou utilizando, tá? E qual é o meu objetivo? Eu vou falar pra vocês do mesmo case que o Eberson apresentou, só que agora sobre a minha perspectiva, sem falar de prototipação, sem falar de design. Vou falar como a gente lidou com a mudança de escopo, com a questão de evolução, com a questão de prazo, pela ótica exclusiva de desenvolvimento, ok? Eu não vou aprofundar nessa palestra em tecnologia. Por quê? Porque tudo que eu vou falar aqui, você aplica na tecnologia que você quiser, salvo o que tiver disponível na sua plataforma. Esse projeto em específico, ele foi desenvolvido com .NET, mas ele pode ser desenvolvido com Java, poderia ser desenvolvido com Ruby, cada uma com as suas particularidades. Não há diferença nisso. Poderia ser desenvolvido até com PHP, tá? Sacanagem. E aí, o que eu vou falar pra vocês? De quais foram os marcos de mudança, quais foram os conceitos que a gente utilizou, as tecnologias que nós utilizamos e por quê, pra vocês entenderem algumas pegadas aqui. E hoje, nove meses, dez meses depois, o que a gente faria diferente na aplicação de arquitetura evolutiva? Passa. Então, vamos lá? Um historinho, primeiro. No início desse ano, eu e o Eberson, a gente já estava com a empresa montada, e um cliente solicitou que a gente desenvolvesse um produto pra atender a uma determinada necessidade. Essa necessidade, até então, era uma necessidade de autoatendimento, que era desenvolver um aplicativo, que o usuário pudesse resolver o seu problema sozinho, sem a interação humana. Existem algumas formas de você resolver isso, tá? A empresa, ela já tinha um mindset com relação à solução, ela já tinha algumas propostas de solução, a gente evoluiu, parte dessa proposta, e falamos, vamos trabalhar. Só que tinham alguns cenários. Nós começamos esse projeto com três pessoas, e como eu falei na palestra anterior, a gente continuou com três pessoas por seis meses e meio do projeto, houve uma troca, mas a gente continuou com três pessoas. E nós trabalhávamos com sprints. Basicamente, a gente definia um objetivo semanal, e a gente tinha que cumprir esse objetivo, sabe Deus como, até a sexta-feira. Por que a gente faz isso? É muito fácil se perder quando você está desenvolvendo uma solução muito grande. Quando você tem um escopo muito grande, e você tem, no caso, um time pequeno, você tem recurso limitado. Então, o que a gente faz? A gente dividiu boa parte do escopo, boa parte do que tinha que ser desenvolvido, em funcionalidades que cabiam em uma semana. Isso foi um processo evolutivo. Nem sempre a gente conseguiu, uma, fechar tudo o que a gente tinha prometido em uma semana, e duas, criar um escopo que coubesse uma semana. Foram coisas que a gente evoluiu nesse conceito. Mas, ali, dentro desse cenário, a gente se propôs a entregar valor toda semana para o usuário final. No final das contas, a gente tinha que ter uma versão do software compilável, rodando, não é compilável, desculpa. É rodando num servidor de homologação que o usuário final pudesse acessar com a última funcionalidade que a gente entregou. E, pela lógica de desenvolvimento, isso é um pouco complicado. Porque, dentro de uma semana, você tem que fazer concepção, análise, você tem que desenvolver tudo o que você tem que desenvolver, você tem que garantir o funcionamento de tudo o que você fez, e você tem que colocar um servidor funcionando, na sexta-feira. Isso quer dizer, basicamente, que parte da segunda era concepção. E sexta, não tinha desenvolvimento. Porque, na sexta-feira, a gente tinha que estar com o negócio já funcionando. Então, todo o nosso desenvolvimento tinha que encerrar na quinta. Não importa se terminasse na quinta um pouquinho mais tarde. Mas tinha que terminar na quinta. Para que, na sexta, a gente só fizesse revisão, correção de bugs que a gente tivesse ficado na semana, e a gente conseguisse colher o feedback do trabalho da semana na sexta-feira cedo, com todo mundo. Para a gente ter um feedback rápido sobre aquilo que a gente trabalhou. Quando você trabalha com desenvolvimento, uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça, quanto mais cedo você entregar, é melhor para todo mundo. Naquele livro da arte da guerra, eles falam uma coisa que é excepcional. Quanto mais durar a guerra, mais é problemático para todo mundo. Para quem está pagando, para quem está esperando, para quem está desenvolvendo. Quanto mais se demora uma entrega, pior. Entregar cedo, e entregar aquilo que você se propôs, com o nível de qualidade que você se propôs, é a meta que a gente tem. Só que tem um problema. Tem uma questão. Quem é que conhece o termo arquitetura de software? Arquitetura de software. Mota a mão, por favor. Quem consegue me dizer o que um arquiteto de software faz? Não precisa dizer tudo, mas o que um arquiteto de software faz? Alguém arrisca? Alguém tem tecnologias, orienta a equipe técnica, discute funcionalidades com o gerente. Alguém quer complementar? Todo mundo aceita? Conte, são bonzinhos. Em síntese, ele faz todo o design de comunicação entre todas as camadas, tecnologias e interações do projeto em si, da aplicação. Design incluído, interação, interface, todo o fluxo de trabalho também. Então, o que é que devia essas comunicações? No final das contas, gente, a definição mais fantástica que eu achei foi uma definição simples. O arquiteto de software define estratégias de codificação. Ponto. Dentro das estratégias de codificação, define como você vai codificar o design do seu código, as classes que vão ser criadas, as tecnologias que você vai utilizar e como você vai aplicar essas tecnologias. Então, passa por escolha de tecnologia, passa por comunicação e passa, inclusive, por um alinhamento de objetivo funcional e de negócio para o que o time está desenvolvendo. Isso é a função do arquiteto. Só que sabe qual é o problema do arquiteto? E eu estou falando isso para vocês porque eu tenho desempenhado essa função. Quando você estuda muito, garanto para vocês que se... Quem é que cozinha? Quem é que cozinha? Eu, João. Tá. Quando você aprende a cozinhar, e você gosta de cozinhar, obviamente você vai querer sair cozinhando um prato, vai querer ir cozinhando o outro, você toma gosto do pequeno negócio. O arquiteto e o programador é muito assim. Quando você quer... Aprende uma coisa nova, um conceito novo, o que você quer fazer? Você quer aplicar. Você acabou de ler o livro de Domain Driven Design. Cara, todo projeto agora vai ter Domain Driven Design. Você acabou de aprender esse negócio. Interessa se precisa. Interessa que você acabou de aprender. Se você acabou de aprender o N-Harmage, todos os projetos vão ser com o N-Harmage. Principalmente se você gostou. Isso acontece, isso é natural. Mas nem sempre, é o que o projeto precisa naquele momento. Eu tenho uma síndrome de ser um arquiteto megalomaníaco. Você sabe o que é isso? É o cara que define toda a arquitetura e tudo no começo do projeto. E isso não funciona. Perigoso. Oi? Perigoso. Extremamente perigoso. É tanto que as pessoas fazem isso com escopo também. Não é só com arquitetura. Isso é um negócio também perigoso. É, mas assim, vocês acham que o livro que o Eric Evans escreveu sobre Domain Driven Design, pô, livro excelente. Considero que todo mundo tem que ler. Por mais que não desempenhe a função de arquiteto, todo mundo tem que entender os conceitos contidos nele. Só que você acha que o projeto começa com todas as camadas que o Evans propôs? Você acha que o projeto começa com todas as abstrações que são muito legais de fazer, mas que está lá no livro? Não dá. Sabe por quê? Porque você não vai entregar na sexta-feira. Mas até o Evans cita uma historinha que fala que aquilo cresce. Apesar de ele citar os exemplos, ele dá em fugada, mas ele fala que aquilo ali é com o tempo que você tem que esperar que aquilo aconteça. Porque ele fala que tem projetos que... Sabe qual é o problema? O livro do cara é grande, cara. Sério? Para você chegar na frase que ele fala, é isso, é foda. Tipo assim, todo mundo para na parte do repositório, né? Porque também o Dream Design em repositório é sinônimo. Ah, não! Eu estou aplicando também o Dream Design, tem cinco repositórios aqui. Porra, não é só aí. A questão toda é, gente. Toda conversa de arquitetura evolutiva que se dá é o seguinte. Você tem um objetivo a alcançar macro. Você sabe onde é que o seu projeto vai chegar. Só que se você vai fazer entregas semanais para você colher feedback mais rápido, que é isso que importa, o feedback, você não começa o projeto da forma, imaginando ele no final. Você começa o projeto, você só embute no projeto o que é essencial para a próxima entrega. Não para a entrega que vai acontecer daqui a um mês. A estratégia que você utiliza para fazer isso é altamente perigosa. Porque se você fizer errado, você pode jogar o projeto para um lado que depois seja muito difícil de voltar. É por isso que muita gente, às vezes, prefere começar o projeto com um nível de complexidade maior para ter certeza que ele vai seguir aquele caminho. Só que isso atrasa todas as primeiras versões do projeto. Porque sempre, sempre, que você adiciona uma tecnologia nova, que você adiciona uma camada, que você adiciona uma interface, que você adiciona uma abstração no seu projeto, você está adicionando um ponto de indireção que vai ficar mais difícil de trabalhar. É sempre. Eu não estou dizendo aqui o que é mais fácil que você entenda, que você não entenda uma coisa. Estou dizendo o quê? Quanto mais rebuscado for um projeto, mais difícil ele fica de trabalhar. E eu não estou dizendo que esses conceitos são errados. Só que a maturidade da arquitetura não é só saber quais conceitos aplicar, é saber quando aplicar esses conceitos. o quando é que mostra a maturidade do arquiteto. Eu sei que eu preciso fazer tal coisa, mas eu vou fazer tal coisa depois de tal etapa. Sabe por quê? Porque você não tem noção nenhuma se o projeto vai continuar ou não. O Ederson falou, na palestra dele, que os nossos objetivos estavam mudando direto. E é verdade. Pode passar, Ederson. Na primeira fase que a gente fez a concepção do produto, o produto era o seguinte. Nós tínhamos uma base de conhecimento para poder fazer. Pensa numa versão customizada do WordPress. Uma base de conhecimento. Um local que tem conteúdos com um sistema administrativo. A gente tinha um gerenciador de aviso, uma interface de autoatendimento, que foi a que o Ederson mostrou. E tinha no começo uma busca com relevância. Que todo mundo achava que a busca com relevância era a funcionalidade matadora. Que ia ser assim, não, a gente vai imitar o algoritmo do Google aqui. O usuário vai digitar banana, vai aparecer o item mais relevante de banana para ele. E ele vai solucionar o problema dele assim. Essas foram as funcionalidades. Essa foi a primeira fase do projeto. Vou passar. Quando a gente começou, a gente pegou alguns conceitos. E os conceitos principais que a gente tentou trabalhar é o conceito do KISS, que não é a banda. Basicamente, o KISS, ele fala o seguinte, mantenha simples enquanto deve. Se pode ser feito de uma forma mais simples, você não complica porque você adiciona custo, complexidade, e o pior, você perde um tempo que você não sabe se é um tempo essencial. Sabe por quê? Alguém já trabalhou aqui em algum projeto que não vingou, que não foi para o usuário final? Levanta a mão, por favor. Está até com uma taxa baixa aqui. Tem várias pessoas que todos os projetos foram para o final. Pô, show de bola. Alguém aqui já fez alguma funcionalidade, agora não estou falando do projeto todo, vou reduzir um pouquinho o escopo. Alguma funcionalidade que não foi para o arco? Esse é um projeto que não foi para o arco. Ah, isso aí é... Tranquilo. Sabe qual é a questão? Pode passar. Quando você faz o seu projeto, você... e você levanta as funcionalidades, se tudo for entrar, só a funcionalidade de relevância, de busca por relevância, ela tinha uma complexidade interna, porque no layout do Everson era só um campinho. E ele falar, ah, é o sistema que tem que entregar a inteligência. Mas é o desenvolvedor que se ferra por trás e eu poder... Pegou mal pra caramba, né? É o desenvolvedor que se ferra e eu poder implementar o negócio. Então, a gente sempre parte do princípio que a gente vai fazer o mais simples possível e a gente vai funcionalidade por funcionalidade. E uma outra coisa que a gente sempre faz é testar o nosso código de fora pra dentro. vocês gostam de comprar as coisas sem poder experimentar? Ninguém gosta, né? Tem até uma propaganda da Claro que falava isso. quem é que conhece o TDD? Nessa hora, o Osias fica em depressão, né? O Osias e o TDD é uma coisa básica, né? Pode passar aí o próximo slide. TDD, gente, nada mais é do que uma técnica que você tem de construir testes pra guiar o seu desenvolvimento. E esses testes são a utilização do seu código antes que ele exista. o Ederson falou durante a primeira palestra que ter uma prototipação do que vai ser feito é importante, não é? Nós testamos o nosso design das nossas funcionalidades antes de construí-las com o TDD. No meu blog, no Heróis da TI, tem um vídeo de uns 40 minutos explicando passo a passo a construção de um código com o TDD. Eu vou disponibilizar o link pra vocês depois. Mas assim, muda a sua forma de pensar. sempre que você parte da utilização pra codificação mais interna. Você nunca parte das camadas mais inferiores pra frente. Na arquitetura evolutiva, você programa a primeira interface e você vai construindo versões fake de tudo que você precisa. Quando o Ederson falou que a gente tava paralelizando o trabalho, você sabe o que a gente tava fazendo? Quando ele entregou o primeiro protótipo, a gente tinha que entregar a saída de HTML daquele protótipo. A gente tinha que fazer aquele negócio funcional. Só que o que a gente fez? A gente tinha que fazer um banco de dados, a gente tinha que fazer as classes, a gente tinha que definir uma série de coisas internas pra aquele negócio funcionar. A gente criou uma série de classes fake, que retornavam listas de objetos, e aquilo populava as interfaces. Mas sabe por que aquilo foi importante? Só a gente pensar do lado de fora pra dentro facilita extremamente o design, porque você sabe exatamente o que você vai precisar. Quando um cara começa a pensar num modelo de banco de dados, eu tô falando isso porque eu sou assim, eu já fiz muito isso, você começa a criar necessidade na sua cabeça, porque você é programador. Você começa a olhar, não, vou precisar de um campo por conta disso, vou precisar de um campo por conta disso, você coloca três campos que você não precisa e falta dois campos que precisam, porque você só tá olhando um modelo. Quando você começa a olhar a tela e faz todo o seu código e todo o seu modelo com base no que você vai entregar, você faz exatamente o que você precisa. Você gasta o tempo na medida do que você vai entregar. Você não gasta animais, você não gasta alimentos. E essa técnica de você fazer o fake faz com que você consiga entregar alguma coisa mais rápido, logo no primeiro dia. No primeiro dia que a gente foi montar a funcionalidade de conteúdos, pensa só, a gente tem que cadastrar um conteúdo e esse conteúdo aparecer em algum lugar. A tela de cadastro foi a terceira coisa que a gente fez. A gente fez toda a interface com o usuário primeiro pra definir tudo que a gente ia precisar com base naquela interface e só depois fazer o administrativo. Sabe por quê? Quantos de vocês já fizeram uma tela de cadastro aqui? Porra, a primeira coisa que a gente faz. Tipo, não tem mistério fazer tela de cadastro. Então por que você vai primeiro pra lá? tipo, a dia. A interface com o usuário era o que iria somar maior valor. Foi por aí que a gente começou. Então a gente sempre pensa de fora pra dentro com o TDD. Esses dois conceitos ajudam muito na arquitetura evolutiva. Vou passar. O arquiteto escolhe as tecnologias. Como é que vocês definem a tecnologia que vocês vão utilizar? Quem trabalha com Java aqui? Toma a mão, por favor. Quatro pessoas. Qual RM que vocês usam? Todo mundo? Alguém usa muito diferente? Por que vocês usam o hardware? Produtivo. Ele é mais produtivo no caso? Ok. Então, isso é meio que uma tendência. Qualquer projeto vai com hardware? Não necessariamente. Mas a maioria dos projetos é um banco de dados. Qual é o critério de corte? É, o requisito do projeto. Mas qual é o requisito que corta o N-hybrid? Eu não sei nem esse requisito. Ah, é, é. Mas se tiver que cortar, tiver que usar uma esquelagem ou qualquer coisa de memória. Definir tecnologia é boa parte do trabalho. Porque as tecnologias que você... Tecnologia não é o casamento do projeto. Uma vez que você escolheu uma tecnologia, você vai com ela até o final. Não tem separação. E separação de tecnologia é traumática. Há de aí quem fez projetos com o Air Force e quer trocar para o MVC hoje. Não vai tão rápido. Né? É... Né? Não vai, né? Na verdade. Pode passar aí, o Ebert. A primeira tecnologia que a gente escolheu para trabalhar foi o MVC3. Porque no início do ano era a versão mais atual do projeto. Vocês sabem por que que o MVC... É... Hoje, dez meses depois, eu odeio o MVC. O MVC pra mim é uma das piores coisas que existe na face da terra. Tá? Eu tô falando isso com vocês sem medo. Talvez eu faça uma palestra só pra argumentar sobre isso. Mas assim, o AspNet em MVC, ele é muito melhor do que o Ebert Forras. Mas é você comparar o terceiro mundo com... É você comparar, tipo, uma pessoa que tá passando fome ou uma pessoa que come três vezes ao dia. Qualquer um vai ganhar. O cara tá passando fome. Webforms é passar fome. O MVC, ele te dá uma liberdade de interação muito grande. E sabe aonde que ele ajuda muito? Com o designer. Porque qualquer designer consegue trabalhar com o MVC. O MVC, ele é fácil, ele é legível. Ele tem um HTML controlável. Tá? Isso pesa muito. Na verdade, só isso já tira o Webforms fora. Se você tivesse que escolher entre um e outro no mundo do .NET, você escolheria o MVC por conta disso. Só que além disso, ele tem uma facilidade muito grande. Lembra que eu falei que no começo a gente tinha que fazer fakes das bases de dados que a gente ia utilizar pra interface real? Com o MVC nos controllers, você consegue fazer fakes, classes fakes, você consegue programar com muito mais liberdade que o Webforms te dá. E você consegue refatorar esse código depois de uma forma muito mais simples, de uma forma muito desacoplada da interface. No MVC, ele somou muito nessas coisas. O problema é que quando o seu designer toma muito Red Bull, muitas telas não são atendidas pela forma como o MVC trabalha. O MVC, ele não é a melhor ferramenta que você tem pra, por exemplo, lidar com uma validação um pouco mais inteligente, lidar com componentização JS. Quando você vai trabalhar simplesmente com JavaScript, porque entendam, o Web é o quê? HTML, CSS e JavaScript. Ponto. São essas três coisas que você precisa pra fazer qualquer tela. Todo o resto é balela. Todo o resto é balela. Eu tô falando isso pra vocês sem peso, assim, de coração, porque hoje o MVC mais limita a gente do que ajuda quando você passa o nível de tela. Se você for fazer grid, o Webforms é perfeito. Se você for fazer uns grids melhorados, se você for fazer umas telinhas que tenham mais JavaScript, o MVC te ajuda. Agora, quando você precisa de controle total do HTML e das interações, que você precisa só de HTML e JavaScript, o MVC te limita na forma como ele faz algumas coisas. Estou dizendo que o MVC é ruim? Não. Eu estou dizendo que ele não atende a todos os projetos. Não atende a todos os cenários. Saber o ponto de corte, saber o que não atende uma tecnologia, é muito mais importante do que saber o que ela atende. Porque o que ela não atende dificilmente ela passa a atender. Oi? Se você for na barra, você tem que ter agora. É, não. Depois, depois eu posso falar mais especificamente sobre isso. Pode passar. A outra escolha que a gente fez foi a SQL Server. Esse projeto, a gente escolheu a SQL Server de forma preguiçosa por duas razões. Primeiro, o cliente já tinha um produto e aonde o nosso produto iria ser implantado, já rodava a SQL Server. Então, era uma escolha mais lógica. O problema, rodava em três versões diferentes da SQL Server. A gente tem 2005, 2008 e 2012. Em ambientes diferentes, a gente tem versões diferentes. Só que o SQL Server, ele é uma grande mão na roda pelo seguinte, boa parte dos aplicativos com MySQL, com MySQL puro, eu estou falando, só com uma base de dados pura, você consegue fazer muita coisa. Só que esse cara, ele tem algumas coisas que facilitaram muito a nossa vida. Por exemplo, se você tiver um documento, um Word qualquer, e você salvar o SQL Server, você pode fazer uma busca dentro do Word. Isso, para a gente, é essencial. A gente não precisou buscar bibliotecas para isso, porque o SQL Server já tem dia. E a gente tinha um requisito, futuro, mas que é nisso que eu estou falando que você tem que ponderar. O que você traz para agora, que é do futuro, e o que você posterga. O SQL Server, ele trabalha de forma bem mais tranquila que o MySQL, por exemplo, ou de alguns outros bancos mais simples, com dados dinâmicos. Apesar dele ainda não guardar JSON, ele guarda XML tranquilo. E isso fica transparente para a sua aplicação. Você pode trabalhar com dados sem esquema forte, com o SQL Server, muito próximo do que você faria com o banco sem esquema. Por exemplo, o RavenDB. por exemplo, o MongoDB. Eles são bancos de documento. Eles não têm esquema forte, eles trabalham com o JSON. Parece que ele serve, mas não trabalha com o JSON, mas você consegue o mesmo efeito com o XML. Eu, vamos lá. Eu perguntei, eu provoquei aqui quando que não uso o Ravennet, mas eu não sei até hoje quando não uso o N-River. Por quê? Eu amo esse cara. E esse amor pode me dar uma rasteira em alguns momentos. primeiro, o N-Hybrid, ele não limita o meu design. E isso é uma... O que é limitar o design, gente? Sempre que você escolhe uma tecnologia, ela às vezes traz embutida um modo de trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Alguém conhece o Chaff? Tá? Devexpress? Chaff? Meus pesos para você. Desculpa, André, eu sei que você gosta. Espera aí. Eu sei que você gosta. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, eu tive uma infelicidade. Quando você esbarra com uma ferramenta, com uma tecnologia, eu estou sacaneando o câmera, porque ele está... Eu fico andando aqui? Fico andando. Quando você pega uma tecnologia que traz embutida um modo de trabalho, aquele modo de trabalho pode não atender a todo o cenário do projeto. As melhores tecnologias, elas são, vamos dizer assim, portáveis ao seu modo de trabalho. Ela não diz como você vai trabalhar. Você diz como ela vai se comportar. O cara que fez o N-Hybernet, o I-Ent, ele... é um cara que ele entende muito de design de código. Então, o N-Hybernet, só a nível de mapeamento, você tem umas quatro ou cinco formas de mapear suas classes. Você pode... Você tem mapeamento automático, você tem mapeamento com XML, você tem mapeamento fluente, e você tem mapeamento sob convenção, que é a parte do mapeamento automático. Se você quiser trabalhar aquelas características que eu estava falando de banco de dados, se você tem parte do seu modelo em tabelas e parte do seu modelo no esquema fraco, o N-Hybernet deixa isso transparente para o seu projeto. Ele se vira para guardar objetos em XML, em JSON ou no esquema de dados e isso fica totalmente transparente para você. Você consegue criar um tipo no seu domínio e dizer para o N-Hybernet, olha só, esse tipo aqui que você não conhece, você vai salvar dessa forma ou você vai salvar da outra forma. o N-Hybernet está tentando seguir esse caminho. Até na versão que ele tinha no final do ano passado, ele era fraco a nível de configurações. O problema do N-Hybernet é o seguinte, a complexidade, ele não te dá nada pronto. Esse é um ponto que você tem que avaliar. Se a pessoa não conhecer N-Hybernet, existe uma curva de aprendizado. Então, quer dizer, começar um projeto com N-Hybernet, quer dizer que a pessoa vai ter que aprender como o N-Hybernet trabalha. Desde a parte de mapeamento até a parte de consulta até a parte de execução de comando. A gente escolheu trabalhar com o GoodStrap também. O Hebernet já falou, ele acelera muito o desenvolvimento das interfaces para a gente. O jQuery existem alternativas, mas hoje ele tem atendido bem a gente. O jQuery e o I, ele traz, se você for utilizar com o jQuery, tem muito componente pronto para trazer interface rica para os seus projetos e de certa forma já com uma portabilidade para device. E aí entra a questão das camadas. Todas essas tecnologias que eu falei foram para fazer aquelas primeiras funcionalidades que eu tinha colocado. Só que a gente fez um esquema de três camadas. A gente tinha uma camada de domínio. Alguém consegue me dizer o que é uma camada de domínio? É um negócio. É basicamente o seu negócio refletido em classes, no seu modelo. O domínio ele era acessado por uma camada de persistência que era onde tinha o N-hybrid e a minha camada de apresentação, as minhas duas telas acessavam diretamente a persistência para ler os objetos que a gente precisava. E a gente entregou duas interfaces no começo. A gente entregou uma interface para o usuário e uma interface para o administrador que inseriu os conteúdos. Eu digo para vocês o seguinte, o meu olhar purista sobre essa arquitetura vê uma série de problemas porque a gente não criou indireções. As classes que estavam definidas aqui eram utilizadas diretamente aqui. A gente não criou indireção. A gente acessou direto nos controles. Se você for ler o livro do Evans, não é o que ele fala para você fazer. Indireções ajudam na manutenção. Só que toda indireção adiciona complexidade. E está aí o limiar que você tem que pegar. O quanto de direção você vai criar para o momento do projeto que você está. Lembrando, você não sabe se o projeto vai continuar. Você não sabe se aquela funcionalidade que você está fazendo ela vai realmente vingar. Você não sabe se o usuário vai gostar do conceito como um todo. Então, vale tudo se você conseguir trabalhar de forma organizada para entregar o seu projeto mais cedo. Inclusive, reduzir abstrações, reduzir complexidade para integrar entregar uma versão utilizável mais cedo. Falta. as vezes que nem se falasse a questão da complexidade as vezes você já define que vai ser feito daquele modo mas você poderia ter estendido aquilo para frente ou ter passado para uma dificilidade. As vezes a gente fica bitolado querendo fazer o certo sempre agora. Querer crescer isso depois ou você está com tudo isso que eu estou falando vocês alguém aqui já lembrando de algum projeto que trabalhou acha que adicionou complexidade antes da hora? Revota a mão. Revota a mão. Beleza. Parece que está sendo relevante então. Tem gente fazendo isso. O que eu estou dizendo aqui é basicamente o seguinte. você pega todo o seu conhecimento que você estudou como desenvolvedor ou como programador você pega tudo o que você sabe de DDD você pega tudo o que você sabe de FDD você pega tudo o que você sabe de PDD você pega tudo o que você sabe de teste você pega tudo o que você sabe sobre desenvolvimento web no geral e você só vai aplicar o que é necessário para fazer a entrega mais rápida possível criando o mínimo de direção possível. Quando você faz isso você tem uma entrega rápida. Nas primeiras duas semanas a gente entregou cerca de nove telas da interface com o usuário mais as telas administrativas e elas estavam totalmente funcionais com as indireções com tudo mas estavam totalmente funcionais. Sabe o que acontece quando você entrega? O gerente ou o usuário começa a ver que ele precisava de uma outra coisa ele quer uma melhoria numa determinada funcionalidade e ele às vezes vê que ele não precisa de alguma coisa. Lembra que eu falei lá da funcionalidade de busca? Que era uma busca que ia utilizar o algoritmo do Google e tal não sei o que quando o Eberson botou a tela na mão dos usuários os usuários não usaram a busca. Você sabe o que resolveu a busca nos primeiros três ou quatro meses que o projeto estava no ar? Uma busca simples por palavra-chave mas nada resolveu. com autocomplete e isso matou uma série de coisas a gente botou um autocomplete sem querer e matou uma série de outras coisas lá. Mas assim o simples ele é funcional e ele prova conceito. Você entregar uma coisa mais cedo num nível bom de qualidade e regular vamos dizer assim que possa ser bandido não estou falando para fazer de qualquer jeito eu estou falando para não adicionar complexidade antes do tempo. Você fazer isso você faz com que você consiga descobrir mais cedo os pontos fortes e fracos do seu projeto para o usuário e isso não tem preço porque é o usuário que paga o seu salário no final das contas. Se ele não usar o seu projeto vai ser cancelado se ele não usar o seu aplicativo não vai ser baixado e dependendo de onde você está falando a gente está falando aqui de um case que tinha usuários corporativos mas se fosse numa Apple Store se fosse numa no Google Play da vida você ia começar até review negativo e aí meu amigo para você ir desfazendo uma curva de review negativo é outra vamos dizer assim pode passar depois a gente foi trabalhar com uma parte de estatísticas e importação pode passar cara isso aqui é um inferno fazer importação de dados bicho assim depois de fazer folha de pagamento depois de fazer sistema financeiro depois de fazer algumas coisas que a gente já fez várias vezes fazer importação de dados é um saco por quê? porque todo mundo acha que vai ser maravilhoso e nunca funciona a fonte de dados nunca está do jeito que o cara acha que está sempre tem um campo a mais que condiciona alguma coisa um campo de sim ou não que tem sim não e talvez é sempre assim e aí a gente tinha uma ferramenta de formação que o gerente temou que era importante que o gerente temou porque temou que era importante e a gente tinha uma parte de estatísticas para fazer porque todos esses conteúdos a gente tinha que fazer métrica de acesso a gente tinha que fazer métrica de like a gente tinha que fazer uma série de métricas a gente tinha que obter para conseguir montar o que seria a relevância posteriormente e a outra coisa que foi implantada nessa segunda fase é que a busca por relevância que foi feita com a autocomplete na primeira fase foi feita com uma história de procedura na segunda que feio desculpa quem gosta de procedura mas assim olha como é que foi a negociação não tem como a gente implantar uma busca com relevância no tempo que a gente tem aí o que que o nosso gerente falou eu consigo fazer isso com uma história de procedura aí vem aquele momento e aí você vai ceder porque você nunca remove uma história de procedura depois de criar e elas se multiplicam no banco uma história de procedura que puxa uma função que puxa uma outra procedura que puxa um outro negócio e no final você tem 10 proceduras no banco só que o N-hybrid possibilitou que a gente abstraísse isso do todo a gente tinha métodos de busca e o N-hybrid acessava essa procedura cara, funcionou sabe o que foi mais legal? essa procedura a gente está lá até hoje e a busca por relevância perdeu total relevância no nosso projeto a busca por relevância nunca funcionou nunca foi o foco do cara buscar as coisas lá dentro e a gente queria dar um foco muito grande nessa funcionalidade ainda bem que não fizemos pode passar como o gerente insistiu em colocar a camada de importação a gente precisou adicionar uma um nível de abstração no nosso projeto pensa eu tenho a camada de apresentação eu tenho a camada de domínio eu precisei criar uma camada de aplicação agora porque tanto a ferramenta de importação quanto o nosso sistema administrativo iria criar os nossos objetos do mesmo jeito então eu queria um cara no meio que duas ou três pessoas podem usar e dali pra baixo é igual basicamente é isso divisão de camada é isso e a gente precisou adicionar uma camada de infraestrutura nesse meio aqui repara uma coisa que tinha na primeira versão três camadas passou a ter cinco camadas isso é um pouco complicado só que você sabe sabe o que foi mais legal que eu não falei da primeira fase pra segunda houve a troca de uma pessoa um membro saiu do time outro membro entrou no time lembra que eu falei que a gente tinha um time de três pessoas quer dizer 33% do time saiu e outro 33% entrou então essa galera nova que entrou não conhecia o projeto só que sabe o que foi muita vantagem de fazer o projeto ter mantido o projeto simples enquanto ele podia ser simples porque a gente só precisou explicar pra pessoa que entrou meia dúzia de coisas que ele precisava saber pra entender o que a gente tinha feito a pessoa que entrou migrou participou da implantação dessas duas camadas se ele chegasse com cinco camadas ele teria que entender o design daqui e a tecnologia que resolve gestão de dependência então seriam no mínimo duas coisas a mais a serem entendidas o que iria dificultar a integração daquele cara no time então quer dizer olha só deixar o negócio mais simples facilita porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente pode passar a outra a gente resolveu nesse momento a gente criou algumas administrações e utilizou o Inject pra fazer a administração o Inject ele tem uma limitação pra trabalhar com o Web API não sei quem trabalha com o .NET ele tem um pequeno bug com o Web API é um bug conhecido vai ser resolvido na próxima versão a solução já está colocada na internet mas assim o Inject é muito fácil de ser entendido ele tem uma documentação muito boa tem material no meu blog pra isso então eu consigo explicar a uma pessoa como utilizar o Inject de forma muito prática de forma muito rápida tá vou passar e nosso desenho ficou assim no final domínio persistência essa camada nova aplicação que era basicamente classes de serviço tá que montavam uma senha API e uma camada de infraestrutura que tratava as indireções aqui tá mais complicado do que tava antes né lembra que eu falei da funcionalidade de importação vou passar a funcionalidade de importação nunca foi usada nunca foi usada deixa eu repetir isso ela nunca foi usada e foi a funcionalidade que mais trouxe dor de cabeça pra gente o Léo tá linda e não me deixa mentir a funcionalidade nunca foi usada tá não é que ela não funcionava é que ela simplesmente perdeu o sentido nos cenários que ela tinha sido concebida basicamente a gente perdeu uma semana né parte da semana trabalhando em cima dessa funcionalidade só que a gente quando a gente muda e só perde quando a gente joga uma funcionalidade fora tudo que foi mudado por conta daquela funcionalidade fica o que eu tô querendo dizer a gente adicionou a camada volta um slide para o outro a gente adicionou essa camada de aplicação por conta da importação só que quando a importação saiu a camada de aplicação ficou então em algum momento você tinha mais complexidade no projeto do que era necessário porque se você for olhar a timeline do projeto fez sentido em algum momento e em outro momento você não consegue baixar a complexidade a terceira fase do projeto foi fazer com que ele aceitasse ele fosse multi-tenant basicamente cada usuário que entrasse ele iria entrar num banco de dados dele pensa o seguinte o aplicativo tá na nuvem eu entro com a minha conta na verdade eu entro acessando o endereço e a minha base de dados é selecionada para o acesso entendeu na verdade separar por base de dados é uma forma de você fazer multi-tenant e a outra coisa é que a funcionalidade de importação literalmente estragou as nossas classes de domínio as nossas classes de domínio ficaram com dados estatísticos que não eram necessários que não eram relevantes para o domínio mas a gente botou eles lá porque ele era o caminho mais rápido então lá numa classe por exemplo conteúdo você tinha um numerador total de acessos isso é feio pra caramba isso é muito feio você tem alguma recomendação para utilizar algum padrão ou uma arquitetura para você tipo quando você joga uma complexidade opa opa pode voltar ela e manter depende de como você fez se você se você conseguiu mapear essa edição você consegue voltar mas você tem que ver se matou a forma como você fez ou se matou o requisito quando mata o requisito você está matando o código quando foi a forma como você fez você tem que ter cobertura de teste para você poder fazer a modificação a cobertura de teste não garante que tudo vai funcionar porque se você tiver que modificar design é mais complicado entendeu você não está mudando só comportamento você está mudando aonde as coisas ficam guardadas vou passar alguém já ouviu falar aí de CQRS CQRS levanta a mão por favor o Ziz não vale CQRS gente basicamente é uma forma que todos os sistemas de grande porte utilizam para separar o banco de dados de escrita para o banco de dados de leitura vocês sabem porque vocês não conhecem esse negócio? porque em quase nenhum cenário esse negócio é utilizado ele é vamos dizer assim recomendável e ele adiciona uma complexidade ao seu projeto que se você não entender uma bem de domain driven design os conceitos de domain driven design e não entender bem que é CQRS você vai ficar perdido você literalmente vai ficar perdido você sabe locais que utilizam CQRS de leitura as camadas de usuário elas tinham classes com dados específicos para leitura que para o domínio não fazia sentido pensa em relatórios é a forma mais fácil de você fazer o link quando você faz um relatório com o report service com o crystal report qualquer coisa você está fazendo um modelo de leitura uma apresentação de leitura o que a gente estava fazendo é preparando a base para essa leitura conseguir informar tudo o que ela precisa e isso não fica no domínio o domínio é processo o domínio é o seu negócio relatório é diferente de domínio mais ou menos na nossa camada de persistência ela ficou com três configurações ela teve uma configuração para o domínio de processos uma configuração utilizada na leitura e uma configuração utilizada para os tênals com um carinho aqui chamado depper.net que ele é um mini ORM vocês já ouviram falar? depper.net? ele basicamente monta para você selects baseado em classes ele não é um ORM ele é um mini ORM você faz as classes você não precisa mapear com base no seu tipo ele já consegue fazer a leitura escrita isso aqui está mais difícil do que a etapa anterior não está? nesse ponto eu garanto a vocês boa parte das pessoas que entrarem nesse cenário só por conta disso aqui não conseguem compreender muito bem o porquê das coisas sem avaliar a timeline do projeto a curva de entrada começa a ficar maior só que cada funcionalidade que você vai fazer você vai ter que configurar nessas camadas que estão mais complexas sabe o que aconteceu aqui? a gente demorou mais a fazer cada uma das coisas que a gente tinha que fazer uma coisa que lá no começo a gente fazia em duas horas a gente passou a fazer vai em duas horas e meia se o cara entendesse tudo porque ele tinha N pontos de configuração configurar aqui configurar aqui configurar ali e por aí vai quando você adiciona complexidade você perde tempo futuro de desenvolvimento quanto mais difícil o seu projeto for de trabalhar mais lento vai ser o seu time de produção e você não pode se guiar pelo que você sabe ou pelo que o cara mais foda do seu time sabe é o que o time faz o cara mais foda em algum momento vai tirar férias o cara mais foda em algum momento vai ficar doente o cara mais foda em algum momento pode morrer e se não tiver o domínio compreendido o projeto compreendido já é nossa e a última coisa que a gente teve que fazer foi uma integração de sistemas e foi a parte mais traumática do projeto uma das partes mais traumáticas do projeto que a gente teve que conversar com outros projetos para apresentar na nossa interface dados que vinham de outros sistemas integração e aí a gente passou por uma complexidade humana de integrar equipes diferentes de projetos diferentes para se comunicar e uma dificuldade a dificuldade técnica foi o menor dos casos vou passar a gente precisava fazer com que o nosso que o nosso sistema de integração a gente precisava fazer que o nosso sistema se integrasse com um serviço desse vou passar depois de conversar muito a gente criou uma API na verdade a gente convenceu o pessoal do outro sistema a criar uma API que nós consumimos e para a gente ficou transparente o fato de escrever e ler no outro sistema mais ou menos porque essa API ela teve três versões feitas a primeira ela estava utilizando SOAP para trabalhar a segunda ela já estava muito mais próxima do que seria uma API REST e a terceira é que a gente conseguiu definir bem quais eram os esquemas que a gente tinha que mandar e receber mas assim não foi tão apesar do conceito ser simples não foi simples aplicar trabalhar com os esquemas assim porque depois que você monta você voltar e tem que lembrar que a API não estava pronta do lado de lá então a gente tinha que ter um ponto comum para o time daqui se basear e o time de lá se basear eles também estavam construindo isso aqui ficou o nosso processo final na nossa camada de domínio a gente tinha também agora dados que abstraiam o domínio das aplicações que a gente integrava então repara aqui embaixo tem três aqui tem três aqui em cima tem duas camadas de aplicação aqui e uma camada do lado de cá vou passar sabe qual é o problema disso tudo que eu estou falando aqui primeiro vocês viram que apesar do projeto hoje dez meses depois estar complexo ele não vai era complexo aos três meses ele não era tão complexo aos seis meses ele não era tão complexo aos nove meses e agora que ele está numa versão estável ele chegou no nível máximo de complexidade que ele tinha que estar com as funcionalidades que realmente somaram só que quando a gente entregou nas primeiras duas semanas a primeira versão a gente ganhou aporte para trabalhar mais três meses quando a gente no segundo mês entregou a segunda versão a gente ganhou aporte para trabalhar mais eu estou falando aporte a gente teve aprovação financeira para continuar trabalhando a gente não a gente trabalhava no cenário certo a gente não sabia até quando o projeto ia rolar se a gente quisesse fazer o melhor dos mundos e não entregasse a gente perdia a verga a gente perdia o usuário e a gente na verdade teria mais problemas do que soluções porque para você fazer uma coisa simples numa arquitetura complicada demora muito demora muito você fazer um cadastro numa arquitetura complicada demora bem mais do que aquela arquitetura inicial você sempre avalia no seu projeto da mesma forma que o Iron Man construiu a armadura dele essa aqui foi feita no lixo mas resolveu o primeiro problema dele ele fugiu da é da Odinária Montida Refém ele chegou em casa pegou os conceitos fez uma segunda armadura que não conseguia passar na estratosfera e depois ele fez uma terceira armadura que resolvia esses problemas com uma pintura mais legal é fases é entender que você não vai conseguir de primeira entender tudo que tem que ser feito e entender tudo que é necessário tá? vou passar a outra coisa é olha isso aqui e olha isso aqui aos designers de plantão e até mesmo quem não entende muito de arquitetura isso aqui é bem mais simples que isso aqui o que eu tô dizendo pra vocês a noite toda e a missão da minha palestra quando vocês estiverem desenvolvendo os aplicativos de vocês eu sei que vocês estudaram conceitos eu sei que você programador quer aplicar tudo o que você sabe só que você tá fazendo um contra-serviço ao projeto quanto mais cedo você entregar o projeto é que você sabe se o projeto vai dar certo ou não e aí o que que vai valer a pena trabalhar nele ou não todo programador e arquiteto gosta de trabalhar em cenários complexos como esse daqui que são coisas mais desafiadoras você pega pra eu aplicar esse QRS nesse projeto foi um par eu entender tudo que era necessário pra aplicar uma parte eu não apliquei tudo eu apliquei uma parte mas olha o trabalho que eu estou deixando pra quem for trabalhar no projeto hoje a equipe entende não quer dizer que a equipe amanhã vai entender foi necessário na minha leitura foi pode ser que haveria uma forma mais simples de se resolver aquilo se eu não vi a forma mais simples de resolver e eu adicionei a complexidade à toa eu fui incompetente e o pior eu aleguei contra o projeto eu aleguei contra os membros do time adicionar a complexidade pra satisfazer ser o ego do programador é burrice é bobeiro por mais foda que você seja desculpa o palavra esse e os patatos é palpação então assim gente a mensagem final da arquitetura evolutiva é não adicione complexidade antes da hora saiba o que as tecnologias que você vai escolher atendem e principalmente o que elas não atendem quando você se apaixona por uma tecnologia é igual quando você se apaixona por uma mulher ou por um homem você não vê mais os defeitos dela aliás quando uma mulher se apaixona ela vê defeito pra caramba tipo depois que casa então mas assim saber as limitações de uma tecnologia é muito mais importante do que saber todos os pontos que ela é maravilhosa e quando vocês estiverem fazendo os aplicativos de celular de vocês os aplicativos pra Android os aplicativos web de vocês aquela primeira tecnologia aquela primeira arquitetura que eu mostrei pra vocês a mais simples que não tem boa parte do que tem no livro do Evans atende ao primeiro ano do projeto de vocês mas isso eu garanto com força atende ao primeiro ano sem nada é por isso que o pessoal de Ruby eu estou falando sem conhecimento de causa total porque eu não tenho muita experiência com Ruby mas até um ponto que eu entendo deles eles são especialistas em cortar complexidade em cortar coisa que é desnecessária e sempre eu converso com programadores de .NET programadores Java a gente é especialista em colocar coisa complexa complexa ah porra eu tenho que fazer uma pesquisa aqui mas eu vou fazer uma pesquisa que vai ser tal vai ser desse jeito vai ser daquele outro e tal bombas um select com R resolvi com like resolvi então assim mudar o mindset o mais importante é entrega não é o como você fez é se aquilo que você fez vai atender o usuário final o usuário final é quem diz isso é a qualidade do seu trabalho e pra ele não interessa se você lê o livro do Evans ou se você não lê o livro do Evans agora eu vou te perguntar vou perguntar uma coisa pra vocês vocês acham que o Zuckerberg tinha lido o livro do Evans pra fazer o Facebook vocês acham que alguns projetos que vocês usam todos os dias eles foram feitos de forma complexa no início o Facebook não tinha necessidade de coisa a mais naquela época quando eles ganharam o dinheiro eles falaram beleza agora eu vou fazer certo aí eles tinham dinheiro aí eles tinham time aí eles já sabiam então certo que eles não acharam a forma de monetização deles mas eles já tinham um aporte de segurança muito maior pessoal alguém tem alguma dúvida ou quer questionar alguma coisa que eu falei pode falar você falou da minha aparece mas eu falo da minha você também estava cheio de fotos que eu não tinha comprado alguma dúvida pessoal alguma pergunta algum questionamento pode falar a Lohiane ela tem cursos online de Est e pô o material dela é muito bom é mas é pago né o material dela é gratuito o Est eu uso dois sistemas que foram feitos com o Est única cada tela com uma solução de um problema você não pode fazer formulário grid formulário grid formulário grid formulário grid quando você vai fazer um sistema que é formulário grid formulário grid formulário grid tem N tecnologias que auxiliam você a fazer isso o Chave que eu tinha falado anteriormente ele ajuda muito a fazer isso se você quiser fazer um sistema baseado em cadastro você faz com o Chave se você quiser fazer alguma coisa diferente não é legal você fazer com o Chave o Est ele tem uma proposta ele embute um modo de trabalho e ele vai até certo ponto é customizar ele é mais caro do que se você só pegar o Cor e conseguir o que você precisa hoje o que a gente procura fazer ter ferramentas bem específicas ter ferramentinhas bem específicas mesmo trabalhar com muito pouca herança é e pegar o nosso modo de trabalho com essas ferramentas a gente não pega das ferramentas o modo de trabalho que elas embutam porque isso dá uma liberdade pra gente quando o Eberson chega com alguns requisitos de tela a gente não sabe o que vai vir isso é complicado vou dar um exemplo quando você está fazendo três cadastros em sequência o gerente quer a produtividade porque você está pensando como é que vai fazer o cadastro mas é um campo embaixo do outro não tem o que conversar só que quando cada tela é pensada individualmente você não tem a mínima referência alguma coisa se aproveita sim mas a chance de você ter muito mais customização muito mais comportamento próprio daquela tela do que reaproveitado é muito maior e isso foi a tendência foi aí por exemplo que MVC pra gente começou a a ter alguns problemas com alguns tipos de tela que a gente estava desenhando se eu fosse começar hoje o projeto eu não usava o MVC eu utilizaria basicamente uma API não utilizaria o MVC tem link de view utilizaria é não não trabalharia com o MVC tem N considerações isso assim isso não é isso não é uma decisão simples isso não é uma decisão pra todo projeto isso não é tão fácil de fazer tá mas isso atende a todos os cenários que nós pensamos ser os melhores cenários de tela é por isso que o MVC está limitando a gente mas se a gente tivesse que fazer um sistema que não tivesse requisitos de tela que a gente quer o MVC serviria bem porque o MVC serve bem ele atende ao projeto até hoje mas algumas telas foi complicado fugir da curva dele você tem complicidade em certos pontos do projeto ele resolve mas não na simplicidade que às vezes você teria utilizando o outro e eu não teria adicionado as coisas que a gente adicionou de CQRS porque quando a importação morreu uma outra coisa que até hoje a gente não utilizou bem foi a parte estatística porque a integração entre os sistemas que só foi feita na última etapa ganhou a visibilidade e deu um aporte pro projeto que agora só se trabalha com as integrações a gente quase não desenvolve funcionalidade do projeto mais ah, como é que você vai integrar com o sistema A como é que você vai integrar com o sistema B então assim isso quer a força e a gente carrega um legado arquitetural de por conta de uma funcionalidade que morreu ou de uma coisa que a gente achou que era importante a gente gasta mais tempo hoje pra fazer alguma coisa tem possibilidade que fosse de reduzir essa dificuldade assim cortou ah outra coisa a gente tem 100% de cobertura de teste da camada de domínio só que hoje eu me preocuparia em 100% de teste da camada de apresentação tipo jasmin tem um rapaz recomendando o Selenium aqui não, o Selenium o Selenium ele é bom eu utilizei ele pra algumas coisas mas ele tá tendo alguns problemas lá a gente já contou ele sim, sim eu não tô gravando não eu tô fazendo via código é, tá na gravação fiz um experimento interessante que é treinar um usuário transformar alguém superusuário e tipo isso no caso de não tiver muita mudança na tela assim pra você testar e ver como é isso aqui continua funcionando e tal se você não tiver tanto mudança na tela então a gravação também pode ser produtiva porque você consegue